Mesmo que os anos passem, até mesmo que a distância nos separe, ficarão dentro de mim. Os momentos que infelizes nós passamos, quantas lutas enfrentamos, quantas lutas enfrentamos, com o mestre aprendemos, ser valentes, vindo as guerras que de repente já nós vamos recuar. Vindo as guerras, de repente já nós surgimos de uma força impotente, pois surgimos de uma força impotente, nós iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós, posso dizer, foi um prazer, ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer, quem cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos, quem cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos. Foi um prazer, quem cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos, vai sentir o que sentimos. Muitos não te compreendam, que o que Deus plantou em nós, o mundo não pode entender, mesmo entrando em qualquer outra cidade. Muitos não te compreendam, que o que Deus plantou em nós, o mundo não pode entender, mesmo entrando em qualquer outra cidade.